Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth em qualidade de som na minha opinião Todos esses modelos eu já gravei o review completo, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards Já chegue nesse vídeo deixando seu like, inscreva-se, ative as notificações e também participe nas nossas redes sociais E é claro, se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo E vamos lá, vamos ver com mais detalhes esses fones E este é o fone Redmi Buds 3, tem um material de grande qualidade na case e também nos fones Este modelo que conta com cancelamento de ruído ativo, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua Também tem um bom tempo de delay em jogos e uma qualidade de som muito boa, um som alto com bons agudos e com bons graves E comparado com o modelo Redmi AirDots 3 e Redmi AirDots 3 Pro, eu achei que este fone o volume dele é mais alto Achei muito top a qualidade de som deste modelo, ele que não conta com borrachinha e é um dos melhores fones Bluetooth sem borrachinha em qualidade de som na minha opinião Já se você quiser garantir o fone Redmi Buds 3, vou deixar este link na descrição do vídeo No momento que eu estou gravando este vídeo, o fone está custando aproximadamente 180 reais E este é o fone Blitzwolf BW-FLB3, fone gamer com uma qualidade de som muito boa Achei a qualidade de som deste fone muito top, ele que tem um som bastante alto, potente, com bons agudos e com bons graves Além disso, ele tem um design bastante bonito, na minha opinião E se você quiser comprar o fone gamer Blitzwolf BW-FLB3, vou deixar o link da loja oficial Blitzwolf do AliExpress na descrição do vídeo O fone que está custando aproximadamente 224 reais e o frete é grátis Já este é o fone Som de Pits Air 3, olha os detalhes deste fone, este fone que fica bem protegido dentro da case Também conta com sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música, assim que você coloca no ouvido, volta a tocar Touch funciona muito bem, achei este fone com design bastante bonito, tem um tempo de delay em jogos também Muito bom, na minha opinião, pode ser uma boa opção para você que gosta de jogar Você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua Os fones que tem um total de 30 mAh de bateria E a case conta com um total de 220 mAh de bateria Achei que este modelo não tem muita bateria na case, mas a qualidade de som é um grande destaque deste fone Na minha opinião, é o melhor fone sem borrachinha que eu já testei em qualidade de som Um som de grande qualidade, bastante alto, potente, com bons agudos e com bons graves E o fone Som de Pits Air 3 está em super ofertas Vou deixar o link da loja oficial Som de Pits no AliExpress na descrição do vídeo O fone que está custando aproximadamente 192 reais Você pode escolher entre essas duas opções e o frete também é grátis E mais um fone da marca Som de Pits é este modelo aqui O fone Som de Pits Free 2 Classic Segundo fone da marca que eu testei e também achei que conta com uma qualidade de som muito top Um som alto, potente, com bons agudos e com bons graves Este modelo que conta com borrachinha bastante confortável no ouvido Touch funciona muito bem Achei bastante bonito o design da case e também dos fones E outro grande destaque deste fone, além da qualidade de som É a duração da bateria dos fones Você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua Com volume aproximadamente 60% Um preço muito bom na minha opinião pela qualidade deste fone Já o fone Som de Pits Free 2 Classic também está em promoção Custando aproximadamente 148 reais e o frete é grátis E este é o fone Halo W1 Olha o design deste modelo, bastante bonito na minha opinião Além disso, este fone eu achei ele confortável no ouvido Tem uma boa duração de bateria nos fones Você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua Depende do volume, acabamento dos fones, material de grande qualidade Ele que tem um som bastante equilibrado, com bons agudos, bons graves Gostei da qualidade de som deste modelo, o Touch funciona muito bem Além disso, outro grande destaque deste fone é o tempo de delay em jogos E o Bluetooth, ele que tem Bluetooth 5.2 de grande qualidade E se você quiser comprar o fone Halo W1, vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress Na descrição do vídeo, você pode escolher entre essas duas opções E o fone está custando aproximadamente 210 reais Já este é o fone QCY HT-03 Um fone bastante completo pelo preço, conta com um botão na case Tem um pequeno LED que indica a bateria, tem conector USB-C Os fones ficam muito bem protegidos dentro da case Material de grande qualidade na case e também nos fones Olha os detalhes deste modelo Este fone que tem cancelamento de ruído ativo Também conta com o modo game É compatível com o aplicativo QCY Achei muito top este fone Além disso, ele também tem uma qualidade de som muito boa Com bons agudos e com bons graves Gostei bastante da qualidade de som deste fone Um fone bem completo, na minha opinião E de grande qualidade Este que é o modelo QCY HT-03 E eu também achei o design deste fone bastante bonito E se você quiser comprar o fone QCY HT-03 Vou deixar o link da loja oficial no AliExpress na descrição do vídeo Você pode escolher entre essas opções O fone que está custando de R$211 a R$215 Já este é o fone Halo X1 Olha os detalhes deste modelo Ele que é bastante parecido com o fone Halo W1 Achei o design deste fone também bastante bonito Touch funciona muito bem A diferença é que eu achei que este fone conta com som um pouco mais alto E também tem um pouco mais de grave em comparação com o fone Halo W1 Achei muito top a qualidade de som deste fone Também conta com uma bateria muito boa Este modelo que tem mais bateria na case E a case também conta com carregamento sem fio Ele tem Bluetooth 5.2 E também é compatível com o aplicativo em alguns smartphones da Xiaomi Um dos melhores fones da marca Halo que eu já testei aqui no canal Achei muito top este modelo Já se você quiser garantir o fone Halo X1 Vou deixar o link desta página na descrição do vídeo O fone que está custando aproximadamente R$232 E este é um dos melhores fones Bluetooth que eu já testei Bastante completo e de grande qualidade O novo fone Baseus Bowie M2 Olha os detalhes deste fone Ele tem conector USB-C Conta com um botão aqui na case Tem um LED que indica a bateria Os fones ficam muito bem protegidos dentro da case Material de qualidade na case e também nos fones Olha os detalhes deste modelo Touch funciona muito bem Ele é compatível com o aplicativo Baseus Que você consegue editar os efeitos de som E também as funções no touch Tem o sensor assim que você tira do ouvido Pausa a música assim que você coloca no ouvido Volta a tocar Tem cancelamento de ruído ativo E uma qualidade de som muito boa Um som alto, potente, com bons agudos E com bons graves Gostei bastante da qualidade de som deste fone Além disso você consegue editar os efeitos de som no aplicativo E ele tem um modo com mais graves Achei muito top este modelo Se não for o melhor É um dos melhores que eu já testei aqui no canal Este lançamento da marca Já se você quiser comprar o fone Baseus Bowie M2 Vou deixar o link da loja oficial Baseus no AliExpress Na descrição do vídeo O fone que está custando aproximadamente R$211 Você pode escolher entre essas duas opções Vários pedidos e nota também muito boa E aí o que você achou deste vídeo Na sua opinião qual desses fones é o melhor custo-benefício Deixe a sua opinião nos comentários Se você quiser comprar qualquer um desses modelos Vou deixar o link de todos na descrição do vídeo Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo